This is the time to come with you All designs in your mind Can you feel the beat? Close your eyes and breathe Let this vibe take your soul, your body tonight So come on baby, shut up and dance now Enjoy this moment, it's amazing Meu nome é Hugo Firmo Faro de Souza Meu nome artístico é Hugo Faro Meu som é um house eletrônico pop Bem misturado com muitas influências Tenho 22 anos, e é isso aí E aí pessoal do Uva Music Tô aqui com um cara que tem Faro pra música né cara Hugo Faro, cara, prazer te ter aqui Prazer Tamo aí cara, beleza? Beleza, beleza Tudo certo cara Brincadeira com o nome, isso é bom Isso é bom, isso é bom Você já usou isso antes não? Na escola né Ah na escola? É, Faro já era assim, aquelas brincadeiras de sempre Então tá, vamos começar o programa? Vamos lá? Vamos que vamos Beleza cara, olha só Você começou na música, sendo backing vocal de banda de metal cara A Hydra né, no álbum, o Mair of Tears Como é que foi isso cara, agora tu faz eletrônica Como é que foi esse abismo aí que você traçou? Eu comecei a me envolver com música por causa do teatro Eu comecei com 15 anos a fazer teatro E uma vez um diretor falou Pô, a gente vai precisar que você cante Tipo High School Musical né? É, imagina né É legal É mais ou menos isso assim, eu era bem novinho Aí o diretor falou E aí eu comecei a fazer aula de canto E estudava com uma menina E essa menina era minha colega Tanto na aula, na escola Como na aula de canto Bacana, você cantava ela? Não, não Rapaz, muito respeito A gente cantou juntos Aí ela montou uma banda E aí ela me chamou pra fazer parte do processo de gravação da banda E aí foi assim, o primeiro trabalho profissional Assim, com prensagem Foi bem legal assim E cara, olha só Esse lance aí de música eletrônica Eu acho que assim Foi o que você falou A música eletrônica tem várias vertentes né cara Acho que todas as estilos musicais estão na música eletrônica Você acha que isso ajuda Esse lance de você curtir, ser eclético Ajuda a formular uma música eletrônica melhor no seu trabalho? Ah, com certeza Porque a música eletrônica Ela não é nada mais, nada menos Do que um estilo que se apropria de outros elementos De outros estilos Ela vai buscar, às vezes, percussões africanas Às vezes ela busca elementos mais eletrônicos Outros mais acústicos E ela mistura tudo isso E não tem tanto preconceito Em misturar O eletrônico, ele é um estilo assim Muito aberto a experimentar novos timbres Novas coisas Que às vezes a gente esbarra com alguns estilos Que olham com alguma... Ah, esse tipo de instrumento Esse tipo de pegada E no eletrônico é... Não tem preconceito Não tem preconceito A gente mistura muita coisa Assim, é muito gostoso Eu gosto muito Everybody say... Everybody say... Everybody say... Eu tô hit agora de sucesso Tá bombando aí no YouTube Eu já baixei Tá no meu iPod já Tá no meu carro Vou vir em casa depois E vale a pena baixar Você trouxe aqui pro palco hoje Pro estúdio Um lance mais acústico, né? Porque essa música, na verdade Tem uma pegada mais eletrônica Mais pesada É, ela tem uma... Ela tem uma pegada house pop Assim, bem mais pegada Ela é dentro do estilo eletrônico Assim, foi bem bacana também A gente experimentar A primeira vez que a gente experimenta Aqui no Uva Music Esse formato acústico Inédito Inédito É especial, né? É, especial aqui pro programa, né? Assim, foi... E é bem bacana É exatamente isso Experimentar essas... Essas diferentes formas Coisa nova, né? É, com certeza É uma coisa nova Sempre é bom Você tem uma parceria com o pessoal de Sampa Com essa música, né? Então, essa música em especial Eu fiz com um projeto de São Paulo Com o nome de HD8 HD8 Eu mandei a letra pra eles Eles fizeram a música Me mandaram a música pronta Assim, eu fiquei muito contente Gravei E aí o resultado é esse aí Que a galera pode conferir Tá no YouTube e pode conferir, né? Pode conferir, pode conferir Pode conferir, cara Tem no teu Twitter A sua biografia Que dizia o seguinte Eu vou ler aqui porque eu não lembro Alguém que canta e se diverte cantando Cara, eu achei isso genial Realmente dá pra ver que você se diverte cantando, cara E nas festas que você faz Nos shows que você se apresenta Quem se diverte mais? Você ou o pessoal que tá lá curtindo, cara? Olha, difícil, hein? É uma balança aí Complicada de saber quem Complicada Eu não tô na cabeça das pessoas pra saber O quanto elas estão se divertindo Mas eu divirto um bocado Eu acho que é a essência do trabalho ser verdadeiro Quando você curte o trabalho E principalmente dentro desse estilo de música eletrônica Que ele tem esse objetivo Maior foco, né? Cada estilo tem uma coisa, assim Mas o foco muito da música eletrônica É a diversão É o divertimento É o entretenimento Então se você não tá indo com esse espírito De entretenir as pessoas De divertir as pessoas Você contagia o público, né, cara? Exatamente Você não passa a verdade E aí Então toda vez que eu vou Eu vou com a cabeça de Vou me divertir Vai ser bom E vou passar a energia boa pro pessoal O pessoal se diverte junto com você, né, cara? Tua vida é uma festa, então, né, cara? Vamos dizer assim Olha, rapaz Eu queria que fosse mais, né? Mas every day Como diz o Black Eyed Peas É, mas assim Mas os momentos que podem ser festa Eu curto mais também É um trabalho festivo, então, vamos dizer Exatamente, exatamente Bem legal, bem legal, cara Você lançou um single agora em 2010 Agora não, em 2010 você bateu de tempo Toma aí aquilo Quase o final Quase, quase um ano aí já Esse single Paradise, não foi isso? Que foi lançado na gringa, né, cara? Na Europa, bombou Foi, foi E a galera curtiu Paradise, na verdade, faz parte do meu projeto Overtronics Isso Overtronics que me inseriu na música eletrônica Eu fazia, tinha um... Era um dupla, né? Era um projeto em dupla Eu e mais uma pessoa E a gente fez esse single E que foi um single que teve uma grande visibilidade Pra mim dentro da cena eletrônica E a gente, então, era bem legal As pessoas conheceram a música e... Foi um paraíso É, e graças a ela A Sayo tá tendo uma boa entrada Porque ela abriu espaço Pra que a Sayo Pra que a galera conhecesse mais rápido Os meus novos trabalhos agora Com a carreira só E na Europa foi aonde? Então, na Europa a gente teve remixes Os remixes oficiais que saíram na Europa Foram na Eslovênia Eslovênia Com um DJ severiano Um cara com uma pegada muito boa E na Albânia também Remixaram a gente E foi bem legal, assim E agora aquele lance do Eclético Você comentou que você é um cara eclético Sou um cara eclético Cara, eu vi na tua biografia Não sei que você é um garçom Garçom? Cantor Cantor Eclético É, o Carçom Cantor Eclético É um grupo vocal Que se apresenta num restaurante na Barra Com esse nome, né? E a gente faz um... Se apresenta num formato meio parecido Com um dos restaurantes da Brodo Que tem os atores de musical lá fora Ficam entre as temporadas Enfim, sem emprego e tal E lá nas ruas da Brodo E tem vários restaurantes Que tem esse tipo de formato É muito divertido É muito legal Porque as pessoas que trabalham lá comigo São muito talentosas É a experiência que você adquire com essa galera? Com certeza E é um... Às vezes o artista Ele fica meio protegido Numa estrutura que é o palco Que você olha pras pessoas de cima e tal E lá no eclético Você tá entre as pessoas Então isso traz pra você uma experiência Tá servindo música É, é Isso é muito próximo Interatividade grande É, exatamente As pessoas... Você tá muito próximo As pessoas conseguem te pegar assim O braço e tal É muito legal Falar em próxima Próxima do fim Tá acabando o programa Poxa Não tem uma história Mas já sua história Tem um A aqui, né? Verdade Cara, até o jabá Faz o seu jabá pra aquela câmera ali Então, galera Quem quiser conhecer mais Sobre o meu trabalho É só entrar no www.facebook.com Barra Hugo Faro Music Quase Uva Music Quase uma music, verdade Hugo Faro Music Lá tem link pro meu site Que daqui a pouco tá entrando no A Tem telefone da minha Da minha manager Tem... Enfim, tem tudo lá Tem os vídeos Tem o download gratuito das músicas Tem muita coisa bacana lá Que tá rolando lá no No site Então é www.facebook.com Barra Hugo Faro Music No Facebook Eu entrei E eu curti Ó, então curta também Curta também, cara Valeu, obrigado pela Valeu, cara Obrigadão Obrigado aí pelo E everybody say oh Everybody say oh Valeu, galera Valeu Everybody say oh Everybody say oh Everybody say oh Everybody say oh And jump on the dance floor Everybody say oh Everybody say oh Everybody say oh And jump on the dance floor Tchau, tchau.